Chegou a vez do unboxing dessa maravilhosa aqui, eu não sei focar direitinho porque eu não consigo ver o retorno da câmera com ela na minha frente, mas ela é uma placa, uma intermediária ATX da Gigabyte, ela é uma B760, vai funcionar também na 13ª geração e a gente vai colocar uma 12ª geração que também funciona nela, aqui no caso eu vou colocar o E3 que eu já mostrei pra vocês, eu acho que eu já mostrei pra vocês, não lembro qual a ordem de vídeos agora, mas ela é uma plaquinha que vai ficar no PC da minha mina e se um dia a gente quiser fazer um upgrade pro E5 vai conseguir colocar aqui, ou às vezes tem um E7, eu acho que ela não precisa de um E7 né, mas eu tô dizendo assim que é uma placa legal pra você fazer upgrade também, essa placa você encontra ali por R$900 e eu acho que ela vai baratear mais com o tempo né, então provavelmente dependendo de quanto você viu esse vídeo, ela pode ter sido encontrada ali por R$700, R$800, acredito eu, estou torcendo né, pra que os hardwares abaixem um pouquinho o preço, bora lá falar um pouquinho sobre ela, beleza? Essa eu peguei essa luvinha só de meio mesmo que eu achei aqui, achei legal, mas enfim, a placa tá lacradinha, ela foi revisada pela Terabyte, então a gente vai abrir agora esse loco e ver juntos Ela chegou tem um dia já, mas eu não tinha aberto ainda, bora ver como é que tá ela, e qual os componentes né, que vem com ela, aí são os cabos e tudo mais 10 a 0 pra tirar ela da Cátia, acho que ela tava fazendo um bom barulhão, mas ó, ela vem em pézinha né, manualzinho né, as outras, manual meio que geral de várias placas mães Mais um ó, a gente, um guia de instalação, o parafusinho do M2 né, tem dois parafusinhos do M2 inclusive, esse aqui é o espelho, ela não vem com o espelho fixado E dois cabinhos satis, então tipo, bem padrão mesmo, bem legal pra vocês, é uma placa de mais custo-benefício intermediária Eu vou deixar tudo pra fora, porque provavelmente eu vou usar os dois M2 inclusive Vamos falar dos componentes aqui, do que que, por que que eu escolhi essa placa, o que que ela tem e tal Só que tinha LGA M700 pra 12ª geração e 13ª, beleza Aqui a gente tem um conector de 8 pinos pra fonte, pra alimentar aqui o processador e tudo mais A gente tem também essa paradinha aqui ó, pra refrigerar os VRMs né, o dissipador de calor, tá, tentando lembrar o nome, falei paradinha Mas é o dissipador de calor, eu achei ele bem bonito, é um estilo bem legal, toda a placa é bonita né, toda preta e cinza Acho que comigo também seria legal se tivesse aqui em cima, mas é só um adendo mesmo Essa versão aqui é DDR4, a gente tem 4 canais de memórias aqui Se eu sei intercalar né, dá pra fazer o dual channel, mas eu pretendo colocar as 4 Um dos motivos de eu não ter pegado uma H610 que não tem, essas 4, esses 4 modos né Eu vou colocar essas daqui ó, da Superframe, Gale Superframe Elas tem uma RGB e elas são 3200 MHz São 4 de 8, então excelente, gostei bastante, vai me ajudar muito, muito mesmo Aqui a gente tem 2 M2, então eu gostei bastante né, então a gente consegue colocar 2 SSD Eu acho que esse aqui é SATA, esse aqui é NVMe, mas eu confirmo pra vocês aí Beleza? Aqui também tem, falando em SATA, a gente tem 4 conexões SATA, tem que ver lá no manual Mas eu dou uma olhadinha, coloco por exemplo que ainda não li ele Pra ver se eles dividem né, canais com SATA Esse primeiro aqui é 16x pra placa de vídeo E o restante é 1x mesmo sendo desse tamanho tá guys Pra colocar uma placa de captura, uma placa de rede, uma placa de áudio, entre outras coisas Eu tenho muito interesse de fazer isso nesse computador Pra mim capturar mesmo o que a Ju tem jogado, pra gente fazer as lives Usar o PC dela ali como secundário às vezes Então os planos são esses Aqui a gente tem conexão de fã, aqui em cima a gente tem conexão de fã Aqui em cima a gente tem conexão de RGB 5V e 12V E isso é muito interessante tá Porque geralmente essas placas intermediárias tem um ou outro ou não tem nenhum Dependendo do valor da placa Então isso é legal, não vou ter problema em conectar as fãs que a gente pegou na SuperCram também Essa aqui é a conexão 12 né, ou 12 não, 24 pinos né, pra placa mãe Aqui a gente, eu achei interessante que ela também tem tipo C e aqui tem o 3.0 do USB Aqui tem mais fãs, aqui embaixo também tem mais conexão de fã, deixa eu mostrar Em vez de passar o braço lá em cima Aqui embaixo tem mais conexão de fãs, tem dois conexões de USB É legal porque um vai ficar pro seu gabinete, o outro se você tiver tipo um watercooler Alguma controladora aqui, utiliza esse USB pra RGB, dá pra colocar também Ali no finalzinho né, aqui geralmente é o áudio, tanto no certo, painel frontal E aqui tem dois botãozinhos de BIOS Aqui onde fica o chipset né, na placa mãe Tem aqui o dissipadorzinho de calor dele próprio, eu achei bem bonitinho né, esse UD Series aqui Agora galera, isso aqui é um review geralzão né Ah, não me esqueça né, deixa eu mostrar as conexões dessa bonita São conexões simples, tem quatro, cinco USB São cinco USB, eu acho que um deles é 3.0 e o restante não é Mas eu confirmo pra vocês aí olhando o manual certinho, porque como eles não estão azuis né, eu não tenho muita certeza Tem o chipucei ali do lado do vermelhinho, provavelmente esse vermelho deve ser o de atualizar BIOS e coisas desse tipo Tem displayport, tem HDMI pra quem for usar o vídeo integrado, tem aquela conexão antigona de mouse e teclado Que eu acho que quase ninguém usa, mas tem uma galera saudosista aí que eu conheço Conexão de internet e o de áudio que é normal aí, que a gente utiliza mais o rosa e o verde que é de microfone e de fone Fechou? Eu acho que eu passei a revisão completinha assim Tá, completa também não porque eu não vou valer em cada circuito né Mas tudo que eu vou precisar usar, caso vocês forem tipo, adquirir uma placa dessa Como eu disse, ela tá ali entre os 900 reais E talvez ela venha em alguma promoção de 700, 800, eu acho Que dependendo do dia que você tá vendo esse vídeo, ela pode ter barateado ainda mais e compensar mais ainda Então pra galera que faz stream, cria conteúdo, eu acho que ela é bem completinha, né Focada na galera de entrada e intermediário Galera, se quiser saber mais sobre essa placa, pode adquirir ela, o link tá na descrição Também tá junto nas minhas redes sociais que tem conteúdo novo basicamente todos os dias Te espero ver por lá, quer tirar alguma dúvida, comenta aí Muito, muito, muito obrigada por vocês me ajudarem com o meu canal E estarem colando aí nos vídeos, comentando, nas lives também A gente se vê